Música Eunice Munhoce morreu esta sexta-feira, dia 15 de abril, aos 93 anos. Rui de Carvalho, amigo de longa data da atriz, está desolado com a partida daquela que considera uma irmã. Música Paula Carvalho, filha de Rui de Carvalho, falou esta manhã no programa Casa Feliz, da SIC, e revelou que o pai está em choque com a morte de Eunice Munhoce. Música É realmente uma amizade de décadas. 70 anos muito vividos, muito trabalhados em conjunto. Música Uma amizade que ficou como se ela fosse da minha família, como se fosse minha tia. Música Era muito amiga da minha mãe e era como se fosse uma irmã para o meu pai, diz, em conversa com João Baião via telefone. Música Receber a notícia às 3 horas da manhã foi um bocadinho complicado. O meu pai não consegue falar, pediu desculpa mas diz que não tem capacidade. Música Desta vez foi muito forte. Sabíamos que a Eunice estava muito frágil, mas temos sempre ideia e esperança que as pessoas ficam mais, mas às vezes não ficam, acrescenta. Música Eles eram muito amigos, era uma amizade enorme. Estou muito triste, desta vez é muito forte, reforçou Paula. Música Rui de Carvalho, de 95 anos, recorreu à página oficial do Facebook para partilhar um vídeo onde surge, com Eunice Munois em palco. Música Esta foi a última vez que dançámos juntos. Minha irmã, minha amiga, partiste sem me despedir. Música Tu serás eterna, escreveu na legenda do... Música Música Legenda por Sônia Ruberti